MÚSICA 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 Tá mandando eu desligar? Tá mandando eu desligar? Eu pedi a você desligar comigo, por favor. Você quer falar comigo, eu tô parando. Quem é você? Tá mandado pra ele. Ah, tá. Polícia, é você? Não, tá mandado pra ele. Mas por que você quer falar comigo? Só pra você deixar ele à vontade. Ele tá à vontade, eu não tô constrangendo ele de alguma coisa. Não, eu tô filmando, ele é uma figura pública. Ele é uma figura pública, irmão. Hoje, dia 28, segunda-feira. Bom, é isso aí. Valeu? Felipe Neto, que disse que nunca foi pra rua seis meses atrás. Tá aí, pegando o futebolzinho dele. Mas a festa do amigo lá, ele questionou. É isso aí. Ele ali atrás, no gol ali, ó. Ali ele ali, ó. No gol. É isso aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri